Quanto mais a eleição no Inter se aproxima, novos nomes vão surgindo, as campanhas vão pegando fogo. E ontem, no feriado, nessa quarta-feira, saiu a informação de que Roberto Melo, caso eleito, quer trazer Abel Braga e D'Alessandro de volta para o Internacional. Abelão voltaria como coordenador de futebol e D'Alessandro como gerente de futebol. E agora eu vou falar uma coisa que provavelmente eu vou tomar algumas pancadas por aqui. Mas neste momento, eu não quero retorno de nenhum dos dois. E calma, não me entende mal que eu vou te dizer os motivos para isso. É inegável que Abel Braga é o maior treinador da história do Internacional. Ídolo eterno. Como treinador nos levou ao título mundial, a vencer o Barcelona, todo poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Não tenho o que falar. É ídolo histórico do Internacional. D'Alessandro também. Um dos melhores camisa 10 da história do Internacional. Está no meu top 3 de maiores ídolos da história do Inter. E agora tu deve estar te perguntando. Tá, se é tudo isso, por que tu não quer os dois de volta? Porque Abel Braga foi ídolo demais como treinador. D'Alessandro, ídolo demais como jogador. Mas Abel Braga não vai voltar para ser treinador, assim como D'Alessandro está aposentado. E não vai voltar para ser jogador do Internacional. São funções diferentes. E neste momento, a gente tem que se desapegar um pouco da nostalgia, da paixão, da idolatria. E pensar no futebol profissional. O Internacional, embora seja o clube dos nossos corações, o clube que a gente idolatra, o clube que a gente ama e muitas vezes sofre, é um clube profissional de futebol. E tem que ter profissionais capacitados em cada área. E neste momento, Abel Braga está, por exemplo, recém na sua primeira experiência desde que deixou de ser treinador. Assim como D'Alessandro está recém na sua primeira experiência desde que deixou de ser jogador de futebol. Dito isto, Abel Braga hoje é diretor do Vasco da Gama, diretor técnico do Vasco da Gama. O Vasco que hoje é 15º colocado do Campeonato Brasileiro. D'Alessandro hoje é coordenador de futebol do Cruzeiro. 17º colocado no Campeonato Brasileiro. O primeiro time na zona de rebaixamento. Não estão fazendo bons trabalhos nestas primeiras experiências em suas novas funções, em seus novos cargos. O que leva a crer que Abel e D'Alessandro voltando conseguirão fazer bons trabalhos no internacional nestas novas funções. A tendência, inclusive, pela mostragem que nós temos neste momento, é de que isto não vá acontecer. Então não me entende mal, torcedor colorado, eu quero muito ver D'Alessandro um dia de volta ao Internacional. E eu, inclusive, disse isso quando ele se aposentou, disse isso aqui no canal. Também quero ver Abel Braga de volta em algum momento no Internacional. Mas acredito que não é o momento. Eles recém estão começando nestas novas funções e a mostragem, repito, as mostragens, repito, não são boas. Décimo quinto e décimo sétimo colocados do Campeonato Brasileiro. Hoje, divulgar, ventilar os nomes de Abel Braga e D'Alessandro é muito mais uma manobra política, uma manobra eleitoreira do que realmente pensar no futebol do Internacional. É entregar para a torcida, para o torcedor mais apaixonado, mais da idolatria, é uma solução mágica em um clube de futebol profissional. Então, neste momento, dada a curta mostragem, dadas as novas funções, eu não quero, não gostaria dos retornos de D'Alessandro e Abel Braga. Sem falar que, como eles têm esta pequena mostragem nestes novos cargos, nestas novas funções, pode ser uma grande chance também de queimar os dois ídolos no Internacional. Obviamente, não vai apagar a história, não vai queimar toda a idolatria, mas queimar um pouco. Como aconteceu com o Fernandão, quando o Inter inventou o Fernandão de treinador. Não deu certo e Fernandão, vocês lembram bem, saiu chorando do Internacional em entrevista coletiva. Algo que poderia ser evitado se Fernandão tivesse passagens por outros clubes menores, como treinador, tivesse outras experiências, e depois, sim, mais maturado, mais maduro, voltasse para o Internacional. Nós não podemos cometer o mesmo erro duas vezes com outros ídolos. Neste momento, é muito mais uma manobra eleitoral, uma manobra política, uma solução mágica do que realmente pensando no futebol do Internacional. Dito isto, ontem à noite eu trouxe informação em primeira mão nas minhas redes sociais, agora estou trazendo por aqui também que a chapa de Roberto Melo, o movimento político de Roberto Melo, o movimento intergrande, o Popular Mig, estuda anunciar o nome de Fernando Carvalho como um dos vices, caso Roberto Melo seja eleito. Hoje, Fernando Carvalho tem outros negócios no futebol, e não é preferência do ex-presidente do Internacional voltar ao futebol do clube. Mas o que eu ouvi de uma importante fonte ligada ao movimento de Roberto Melo é de que Fernando Carvalho é visto como um nome que pode decidir a eleição do Internacional, e que por isso está sendo feito este estudo e está tendo estas conversas com o ex-presidente do clube. Eu ouvi ainda o seguinte desta mesma fonte, que caso a eleição complique, caso a chapa de Roberto Melo veja que a eleição pode estar muito difícil de vencer, Fernando Carvalho será sim anunciado como um dos vices, caso Roberto Melo seja eleito. Seria uma maneira muito forte, um movimento muito forte, para tentar levar as eleições do Internacional. Então sim, há também a possibilidade de o anúncio de um retorno de Fernando Carvalho ao futebol do Internacional. E para a gente encerrar, eu quero falar de um ex-jogador do Inter. Geralmente eu não falo de outros clubes por aqui, né? Ao menos não nos vídeos que eu falo com vocês sobre o nosso clube do coração, sobre o Internacional. Mas eu tenho que falar sobre ele, porque foi um jogador que acabou ficando muito destacado no Internacional durante muitos anos, até hoje tem muitas viúvas, como a gente diz por aqui, que é Edenilson. Como eu trouxe alguns dias atrás aqui para vocês, Edenilson está em maus lençóis lá no Atlético Mineiro. A Galocura, inclusive, fez uma nota exigindo a saída de Edenilson a partir da próxima temporada. Ele e outros jogadores. Enfim, Edenilson acabou não se firmando, pelo menos até o momento, lá no Atlético Mineiro. E a informação do Jairo Vink, jornalista colorado, é de que Edenilson pode fechar com o Grêmio para a próxima temporada. As voltas que o mundo dá. Ele, que poderia ter nos dado o título brasileiro depois de 41 anos, por alguns centímetros não deu, saiu também maus lençóis daqui e pode terminar no Grêmio na próxima temporada. Esta é a informação de Jairo Vink. Hoje o colega Rafael Pfeiffer também acabou complementando a informação de que realmente o Atlético Mineiro tem interesse em negociar Edenilson e tem interesse também no Ferreira do Grêmio. Então, que pode acontecer esta troca? Que Ferreira estaria fora dos planos no nosso rival e que Edenilson também estaria fora dos planos no Atlético Mineiro. As voltas que o mundo dá, torcedor colorado. E agora, como é de praxe, como é costume, antes de encerrar o vídeo eu te convido a comentar aqui embaixo. Tu gostaria dos retornos de Abel e da Alessandro neste momento para o Internacional para exercer estas novas funções? Comenta por aqui, sempre de forma educada para a gente trocar aquela ideia bacana. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!